Olha o progresso aqui na divisa do estado do Tocantins com o Pará entre as cidades de Xambioá e São Geraldo Nesse momento são cinco balsas atravessando veículos, né? Pela quantidade de veículos que passam nessa região Lá na frente nós temos três, aqui nós temos mais um Ali já quase saindo tem outra E olha o que está aí ao lado A ponte de Xambioá Imagina esses motoristas O benefício que eles vão receber logo em breve Um sonho que durou muitos anos e que está prestes a ser realizado É o progresso chegando aqui na região norte do Brasil Uma das pontas mais importantes com certeza daqui pra frente